Pra que fingir que vai embora? Pra que brigar a toda hora? Pra que esse adeus se você vai voltar? Pra que esse jeito de falar? Pra que brigar constantemente? Pra que chorar tão facilmente? Pra que, afinal, fazer comédia assim? Se eu gosto de você e você gosta de mim De película! Pra que chorar tão facilmente? Pra que, afinal, fazer comédia assim? Se eu gosto de você e você gosta de mim Se eu gosto de você Se eu gosto de você e você gosta de mim Se eu gosto de você e você gosta de mim Ah...